Boa tarde, gente! Demorei, mas cheguei, viu? Tava uma chuva aqui bem, bem, bem forte, então, uns trovões, uns raios aí, aí eu acabei de chegar, mas cheguei. Deixa eu arrumar aqui direitinho. Antes, tarde do que nunca. Oi, Yara, tudo bem? Oi, gente, desculpa a demora, viu? Foi 15 minutos de demora, mas porque tava uma chuva muito, muito forte, então eu fiquei com medo e esperei parar um pouquinho, né? Fiquei com medo de a gente começar a live e cair por conta de internet que cai por causa da chuva, isso e aquilo, né? Então, mas tô aqui, gente, cheguei pra gente, opa, fazer aí uma live bem bonita, bem gostosa, como toda quinta-feira. E aí, como é que vocês estão? Me contem aí as novidades. A Angélica tá dizendo que tá ligadinha na live. Deixa eu arrumar aqui direitinho o celular pra ele não cair. A Angélica tá ligadinha, a Rosângela tá falando que chegou agora. Oi, Meire, tudo bem, minha linda? Tudo bem, gente? Olha, gente, hoje eu quero agradecer a todas vocês o sucesso que foi a nossa live da semana passada. Foi um sucesso, assim, nós batemos todos, todos os recordes. Recorde de audiência, recorde de compartilhamento, recorde de tudo. Então, eu agradeço, né, em meu nome e em nome da Supremo aí. Agradecemos muito, muito mesmo aí a todas vocês, porque sem vocês, é claro, a gente não estaria aqui. Olha, já tem gente dizendo que tá com a agulha na mão, né? Oi, Márcia, tudo bem, minha querida Adriana? Então, agradeço bastante. Estamos aí hoje, gente, olha que kit lindo que nós vamos sortear hoje. Olha só, Supremo Mix, né, com três cores diferentes e variadas. É o Supremo Mix, é o peludinho da Supremo, que não tem igual, né, no mercado. Então, entre os peludinhos, ele é o mais peludinho. Oi, mãe, tudo bem? Oi, Elaine. E a revista da Supremo e a bag, né, que vai aí todos os presentes dentro aí pra vocês, né? Oi, Ivanilda, Gislaine, Alessandra. Então, ó, esse kit aqui vai ser o presentão de vocês hoje da Supremo, né? Então, não, não tinha, não perdeu não, viu, Paula? Eu que deixei um pouquinho, passar um pouquinho mesmo por conta da chuva, né? Tavam uns trovões aí, eu fiquei com medo de a live parar, né? Oi, Wanda, tudo bem? Melhorei, minha querida. Melhorei sim, a gente vai indo aqui, né? Então, você que chegou agora já, curte, né? Compartilha aí a nossa live, né, pra que seja mais um sucesso. É, aí, ó, pra quem não sabe, também pra curtir aí a página da Supremo, a minha mãe aí, que eles pano crochê, tá colocando pra vocês, né? Curta e compartilha pra gente também ter aí mais um sucesso hoje, né? O que que nós vamos fazer hoje, Keila? Hoje nós vamos continuar o nosso especial de Natal e nós vamos fazer, olha que gracinha, gente, esse, olha, esse, opa, enfeitinho de sininho. Olha que graça, tem os badalinhos e tudo. Olha que mimo, gente, que gracinha, né, o especial de Natal. Então, por que que a gente tá fazendo agora em novembro? Pra vocês já se prepararem pra dezembro, porque não adianta fazer o especial de Natal em dezembro, que não dá tempo de vocês fazerem. Olha que coisinha mais linda, gente. Gente, super fácil, super gostosinho de fazer. Adorei fazer, né? Olha só, lembra que a semana passada a gente fez a guirlanda? Então, olha como que ele fica lindo na guirlanda, gente. Olha que lindo que ele fica na guirlanda. Olha só, como eu tinha dito, a combinação de cores verde e vermelho, como ele fica lindo. Então, olha, se você colocar ele na guirlanda, né? Então, a semana... Ah, não, que coisa linda, eu vou ter que fazer correndo. Vai lá, Angélica, pega a sua linha vermelha que eu espero. Calma, pode deixar. Nós vamos utilizar, gente, pra fazer essa coisinha linda, esse mimo lindo, a linha floral da Supremo, né? Tem uma... Rende bastante, gente, porque eu fiz esse sininho, né? Fiz um outro, né? Que eu vou ensinar um só, pra gente depois colar e tudo direitinho. E olha como que tá ainda a minha linha, né? Que eu fiz, tô fazendo no vermelho, gente. Então, é uma linha que rende bastante. Ela tem 170 metros, 100% algodão, mercerizada, muito gostosa, um toque muito macio. Então, eu tenho certeza que vocês vão adorar essa linha aí, floral da Supremo. Gente, muito gostosa de trabalhar, né? Então, eu usei a vermelha, né? Mas quem quiser pode usar a verde? Pode. Posso fazer meu sino branco? Pode. Pode fazer meu sino amarelo? Pode, gente. Crochê é criatividade, né? Olha só que lindo. Então, nós vamos fazer esse sininho. Então, o que nós vamos precisar? Vamos precisar da linha floral, né? Que eu já disse. Vamos precisar de bolinhas, olha, bolinhas da cor dourada, um pedacinho de fita verde, né? Bolinha dourada. Olha só. E a cola da Supremo, né? Ó, a cola de silicone líquida da Supremo. Angélica, já peguei, só esperando começar. Oi, Fabi, boa tarde. Nós vamos precisar também de uma agulha, gente, número 2,5, porque o meu ponto, ele é mais folgadinho. Então, eu peguei a 2,5 pra ficar mais apertadinho. Obrigada, Kelly. Obrigada, muito obrigada mesmo. Vamos precisar de uma tesourinha da fita, né? Verde, que eu falei, né? Qualquer pedacinho de fita, se você não quiser colocar verde, quiser colocar uma fita dourada, posso, Keyla, pode, pode colocar a fita do jeito que vocês quiserem. Gente, crochê é criatividade, né? Então, vamos começar, gente? Então, antes disso, quero agradecer o pessoal da Supremo, que também tá ligadinho lá na live, tenho certeza, seu Edson, a Carol, né? As meninas todas lá, um beijo pra vocês, viu? Espero ver vocês logo aí, também, em breve, que eu tô com saudade de vocês, tá? Vamos lá, então, gente, vamos começar? Ó, eu vou deixar o sininho aqui, deixa eu ver onde eu deixo, peraí. Aqui, aqui, será que ele fica aqui? Fica aí, sininho. Isso, aqui, ó, fica legal assim? Não, tá ao contrário também, né? Ô, meu Deus, olha aí. Então, gente, olha, e é muito fácil, olha, gente, os trovões aí, os, os, os relâmpagos, que medo. Deixa eu só pegar uma coisinha que caiu aqui. Pronto. Oi, Keila, lindinha esse efeito, obrigada, Elisete. Gente, então, como em todas as lives, né, quem eu não falei o nome ainda, sinta-se abraçada, sinta-se beijada, sinta-se cheirada, sinta-se aí, toda amada por nós, tá bom? Vamos começar, então? Vamos lá, gente, ó, eu vou pegar aqui a minha linda vermelha, a Deide, nossa, que medo, é assim mesmo quando chove, né, gente? Ó, olha só, vamos fazer o anel mágico, obrigada, Cristina, tá falando que me ama, gente, obrigada, eu que amo vocês muito, 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 essa semana eu fiquei meio aduentadinha, fui parar no hospital, né, tive um mal, um, 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 todas as meninas, gente, me mandam muita mensagem de carinho, mensagem de amor, mensagem de restabelecimento, então eu nem sei, é, como agradecer vocês, né, na verdade, eu gosto muito, e assim, às vezes não dá tempo de eu responder todo mundo, né, mas, pode ter certeza, eu leio as mensagens, né, todas elas, e assim, fico muito feliz por ser tão amada, é, por vocês, viu? Vamos lá, então, gente, ó, a gente vai deixar pra fazer um, oi, Cristina, um pedação assim de linha, por quê? Porque nós vamos fazer o badalinho do nosso sino, tá? Então, deixa um pedaço maiorzinho, faz aqui o anel mágico, e dentro desse anel mágico, gente, aqui nós vamos fazer uma correntinha, né, pra prender o anel mágico, eu tô desacostumada a pegar em agulha fina, então, essa pra mim tá sendo um sacrifício. E aqui dentro do anel mágico, nós vamos fazer seis pontos baixos. Vamos lá. um, dois, três, quatro, vou dar uma puxadinha aqui que tá muito grande, cinco, e, deixa eu pôr minha linha pra cá também pra não atrapalhar, e seis. Aí, o que que eu vou fazer? Fiz os meus seis pontos baixos, gente, a gente só vai trabalhar com ponto baixo hoje, tá? A gente vai puxar a nossa linha, fechar todinho o nosso anel mágico, ó. Quem não viu ainda, a gente tá fazendo essa pecinha aqui de Natal, né, pra enfeitar a guirlanda, enfeitar a árvore de Natal, enfeitar a porta, né, fazer esse enfeitinho aqui, olha que lindinho, né? Gente, curte e compartilha aí a nossa live, né, pra ser o sucesso que foi a semana passada. Então, a gente fechou o nosso anel mágico, a gente vai pegar o fiozinho do anel, e vai deixar aqui. Aí, ó, aqui, né, na primeira correntinha lá onde a gente fez, a gente vai fechar com ponto baixíssimo. Ó, vai ficar um redondinho bem pequenininho. Nós vamos pular pro próximo pontinho aqui, ó, próximo espacinho entre um ponto e outro, e vamos fazer duas correntinhas. E dentro do mesmo espacinho, vamos fazer um ponto baixo. E vamos fazer dois pontos baixos dentro de cada espacinho. Vai dar aí um total de doze pontos baixos. Gente, é bem simples, viu? Até quem não tá acostumado a trabalhar com ponto baixo, vai conseguir fazer esse enfeitinho. Ó, então, são dois pontos baixos dentro de cada espacinho. Ó, gente, o... Karen! Só um momentinho, gente. Karen! O correio, filha! Já vai! Eita, gente! Ó, coisa ao vivo é assim mesmo. Ó, aí a gente vai continuando a trabalhar. Ah, meu Deus! Ó, então, dois, quatro, seis, oito, dez. Dois, dois, quatro, seis, oito, dez, doze. Então, a gente já fecha aqui, ó. Já temos aí a nossa bolinha com doze. Oi, Ivanilda! Oi, Cassiane! Tudo bem, é, gente? É pra rir mesmo. O correio quase não passa aqui, gente. Quando passa é quando eu... Exatamente, Deise. Ele nunca passa aqui. Quando passa é quando eu tô fazendo live. Maravilhoso! Ó, agora, né, que nós fizemos os doze, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer, entrar aqui no próximo buraquinho, com ponto baixíssimo, fazer duas correntinhas, e no mesmo lugar, um ponto baixo. Então, isso significa que nós fizemos dois pontos baixos no mesmo lugar, certo? No próximo buraquinho, nós vamos fazer um ponto baixo somente. Sim, Rosana, nós começamos com anel mágico. Com anel mágico. No próximo, nós vamos fazer dois pontinhos. Né? Então, é uma carreirinha de aumento. Como se fosse uma carreira de aumento nos tapetes. No próximo, só um pontinho. No próximo buraquinho, dois pontinhos. No próximo, um pontinho. No próximo, dois pontinhos. No próximo, um pontinho. No próximo, dois pontinhos. Sim, Kellen Alves, é com o anel mágico. Dois pontinhos. No próximo, um pontinho. No próximo, dois pontinhos. No próximo, um pontinho. E a gente vem aqui na segunda correntinha e prende ele com ponto baixíssimo, ó. Certo? Tudo bem até aqui? Agora, gente, nós vamos fazer, por isso que nós temos que ter o nosso contadorzinho de ponto, que o meu já caiu aqui pelo chão, né? Que a minha gatinha vive catando meus contadorzinhos de ponto. Por isso que nós temos que ter o contadorzinho de ponto, ó. Porque nós vamos fazer, agora, somente ponto sobre ponto. E nós vamos fazer cinco carreiras. Então, o que que nós vamos fazer? Vamos começar essa carreira. Dá, gente? É facinho. Ó, vamos lá no próximo pontinho. Vamos puxar o ponto baixíssimo. Vamos fazer duas correntinhas. Aqui, ó, nós vamos marcar que nós começamos, ó. Aqui, ó. Nós vamos marcar que nós começamos, vamos fazer cinco carreiras, ó. Já fiz um ponto, um ponto baixo. É só agora, pontinho sobre pontinho, cinco carreiras. Que ele vai fechar e vai dar a forma do sininho, ó. Só pontinho sobre pontinho, sem aumentar. Ó. Sem aumentar, sem nada, tá? Gente, vamos compartilhar nossa live. Quem ainda não curtiu aí a página da Supremo, vamos curtir toda quinta-feira, né? Eu tô aqui pra fazer uma live e aula diferente pra vocês. Eu espero que vocês gostem. Se vocês estiverem gostando, mandem aí mensagem pra Supremo, né? Pra avaliar se estão gostando. Eu ficaria muito feliz de saber aí o que vocês estão achando das nossas lives, né? Olha só. Só pontinho sobre pontinho. Não é sobre, né, gente? A gente fala sobre, mas pra fazer ponto baixo é sempre no meio, né? Então, é entre um ponto baixo e outro, ó. Aqui, eu já fiz o último, então, eu fecho com ponto baixíssimo. Ó, já fizemos uma carreira, ó. Venho aqui no próximo buraquinho, puxo um ponto baixíssimo, duas correntinhas e vamos continuar aí a nossa segunda carreira de ponto baixo. Ele vai dando o formato, gente, certinho do nosso sininho. Gente, esses marcadores, viu? Pessoal da Supremo, me dá licença. Esses marcadores de pontos, eu vendo na minha página, tá? Então, quem quiser, entra lá. Aqui, eu não posso falar nada de valores, nada de, né, de mercadorias, mas eu vendo lá na minha página, tá? Então, eu vendo agulha, vendo marcador de ponto, marcador de carreira. Então, é só vocês entrarem lá que a minha secretária tá lá pra atender vocês com todo carinho, tá, gente? Obrigada, tá falando que eu explico, mesmo sem a pessoa entender, ela entende, né? Que bom, gente, obrigada, fico muito feliz, né? Que eu adoro ensinar. Então, essa é a nossa segunda carreira de pontos baixos, ó. Cheguei aqui no meu final, eu venho aqui na minha segunda correntinha, pego meu ponto baixíssimo e puxo. Venho aqui, né, na próxima carreira, vamos começar a terceira carreira de pontos baixos, ó. No próximo, no próximo já um ponto baixo, no próximo um ponto baixo. Ó, no próximo um ponto baixo, no próximo já um ponto baixo. No próximo um ponto baixo, só ponto baixo circular, tá, gente? O que vai dar o charme mesmo são os apetrechos que vocês vão colocar no sininho, né? Então, se vocês acharem que combina o dourado, vocês coloquem dourado. Se vocês acharem que é prateado, coloca prateado, aí vai dar do gosto de cada um. Ó, obrigada, Ivani, Ivani de Socorro São Paulo. Ó. Já venho aqui no último, venho aqui na segunda correntinha, puxo meu ponto baixíssimo e fecho. Agora, vamos começar a quarta carreira. A gente vem aqui na próxima, no próximo buraquinho, ó. Faz o ponto baixíssimo. Duas correntinhas e vamos para o próximo ponto baixo. Já é a quarta carreira que a gente tá fazendo. Então, vamos só preencher com ponto baixo. Obrigada, Leonice. Curte a página aí da Supremo, minha querida. Oi, Joana, tudo bem? O Tex da linha, ó, tá aqui, ó. Tex 590, tá? É a linha floral da Supremo, gente. Vai, vai sim, ó como ele fica lindo, prontinho, ó. Gente, curtam e compartilhem a live, né? Compartilhem aí. Se você tiver grupo, compartilha no seu grupo. Se você tiver página, pode compartilhar na sua página também. Para as suas amigas também terem acesso a essa live, né? Essa aula gostosa que a Supremo, toda quinta-feira dá de presente aí gratuitamente para vocês. Ó, vamos aqui. Mais um. Mais um. E o último. E a gente vem aqui, então, na segunda correntinha, puxa com ponto baixíssimo e terminamos a quarta carreira. Agora, a gente vem aqui no comecinho, né? Da quinta carreira, puxamos o ponto baixíssimo dentro do pontinho, duas correntinhas e vamos preencher aí a quinta carreirinha. Gente, não tem segredo. É só o segredo é contar as carreiras e contar os pontinhos pra ele não abrir nem fechar. Oi, Marisa, tudo bem? Obrigada, querida. Um beijo pra vocês, viu? Linda essa cor, né, Ruth? Um vermelho muito lindo. Também gosto bastante. Isso, Leonice, sempre no mesmo horário. Caso eu tenha algum imprevisto, alguma coisa, né, gente? Que a gente também, que ensina também é ser humano, sempre acontece algum imprevisto. A gente sempre deixa avisado aqui na página, tá? Então, mas a princípio, sempre as quintas-feiras, né? Aí, no mesmo horário. Vamos fazer o último pontinho. E, deixa eu ver, acho que eu fiz um pontinho a mais aqui. Vamos prender aqui. É aqui mesmo. Ó. Na segunda correntinha, a gente prende, né? E fecha, então, a quinta carreirinha. Ó como ele fica. Já dando, né? Ó. Dando aí. Olha só. O formato. Agora, pra ele abrir como um sininho, o que nós vamos fazer? Uma coisa bem simples. Parece que é difícil, mas não é. Nádia, o começo, querida, você vai ter que ver na aula, na live. A live vai ficar aí. Isso é exatamente, Ildini. Um sininho, ó. A live vai ficar... É... Aí, na página da Suprema, é só você acompanhar depois da live o comecinho, tá bom? Obrigada, Helenice. Obrigada mesmo, viu? Obrigada mesmo. Ó. Então, o que a gente vai fazer pra abrir agora a bordinha do sino, gente? Nós já fizemos o corpinho do sino. Agora, nós vamos fazer a borda do sino, ó. Então, eu fechei, né? Minha carreira com ponto baixíssimo. Vou aqui no próximo ponto. Faço duas correntinhas e faço um aumento. Então, são dois pontos baixos dentro do mesmo buraquinho. Depois, um ponto alto só. Depois, mais um aumento. Então, são dois pontos baixos dentro do buraquinho só. Depois, só um. Então, fica assim. Um aumento, um ponto baixo. Um aumento, um ponto baixo. Gente, um aumento. São dois pontos baixos juntos, ó. Igual eu tô fazendo agora, no mesmo buraquinho. Um ponto baixo. Um aumento. Um aumento, um ponto baixo. Um aumento. Um ponto baixo. Um aumento, um ponto baixo. Um aumento. Um aumento. Um aumento. Um aumento. Um aumento. Um aumento. E um ponto baixo. Deixa eu ver aqui se eu fiz certinho. Aqui um aumento. E aqui um ponto baixo. E venho aqui na minha segunda correntinha e fecho. Ó. Ele vai abrir. Tá vendo? Agora, nós vamos aqui no próximo buraquinho da próxima carreira. A gente vai fazer aqui um ponto baixíssimo. Sobe duas correntinhas. E só vai fazer ponto sobre ponto, gente. Nessa carreira. Então, só ponto baixo sobre ponto baixo. Ó. Ele vai abrir sozinho. Ele já vai abrindo sozinho. Olha os trovões, gente do céu. Olha só. Já vai abrindo sozinho. Você não vai precisar fazer nada. Muito delicadinho. Vocês podem fazer aí. Já pensou a árvore de Natal de vocês toda com esse sininho? Vai ficar linda. Ó, Inácia. Tudo bem, querida? Manda um beijo pro meu tio. Então, acabei de falar, Marisa. Já pensou pra enfeitar a árvore todinha? Fica lindo, né? Uma gracinha. E ele é bem facinho de fazer. Quem sabe fazer ponto baixo, gente, consegue fazer esse sininho tranquilamente, viu? Oi, Rose. Oi, Rose. Tudo bem? Lilian, tudo bom? Ó. E a gente vem aqui no último pontinho baixo. E fecha na segunda correntinha, ó. Olha como ele abriu sozinho, gente, ó. E esse é o tamanhozinho do sininho, ó. Corta a linha. Passa o fio por dentro. Ó. Né? E aqui a gente faz o arremate. Não esquecendo que a gente ainda tem esse fio aqui pra trabalhar. Faz o arremate. Passa aqui por dentro. Né? O pontinho. Vai fazendo o arremate. Tina. Gente, não se esqueçam que a gente ainda tem o nosso sorteio hoje. Sorteio, não. A nossa palavra pergunta secreta hoje. Já, já. Quando a gente terminar a aula. Então, uma sortuda ou um sortudo vai ganhar esse lindo kit. Que tá aqui da Supremo, o Supremo Mix, hein? A nossa, também a revista e a bag, né? Que é a azulzinha, a sacolinha azulzinha da Supremo. Como você faz pra ver o início, Edith? Assim, quando eu terminar, assim que eu terminar, você pode rever o vídeo nos vídeos da página aqui da Supremo. Nádia, tenho. Tem guirlanda. Eu fiz a semana passada. Tá aqui, ó. Eu até deixei aqui pra vocês verem, ó. Uma mini guirlanda. Tem o vídeo também aí, já, é... Nos vídeos da Supremo, tá? Oi, Pamela. Tudo bem? Um beijo pra você, querida. Ó. Então, o sininho já tá pronto. Eu deixei um outro já prontinho, né? Pra gente adiantar. Porque, na verdade, é só isso mesmo. O que que a gente vai fazer? Agora. Você vai ver a pérolazinha que você vai colocar no seu sininho. Eu comprei, gente, uma pérolazinha maiorzinha pra fazer o badalo, ó. Opa! Isso, pérola. Isso. Não se perca. Então, o que que a gente vai fazer? Eu vou tirar aqui o meu contadorzinho de ponto. Ó. E aqui, a gente vai colocar a pérola. Fica, fica lindo. Eu já coloquei pendurado. Ficou uma graça, gente, na guirlanda. Ficou uma gracinha. Ó. E a gente vai pôr a pérola, gente, mais ou menos aí, numa altura que dê pra vocês verem, ó. Por exemplo, aqui. Tá vendo? Já dá pra ver que tem um badalinho do sino. Não pode ser muito grande, assim, porque senão vai ficar muito feio. E também não pode ser lá dentro, porque senão vocês não... A pessoa não consegue enxergar. Ó. Olha, a Angélica já fez o dela junto comigo. Que legal, Angélica. Então, eu acho que aqui, ó, né, fica legal. Fica bacana. Então, eu marco aqui e dou um nó. Eu marco aqui e dou um nó. Essa linha é boa, que ela tem um tex bom, então, um nozinho só já segura, ó, a pérolazinha, ó. Ó. Tá vendo? Aí, esse badalinho já tá pronto. Então, a gente corta aqui a linha. Ó. Ó o badalinho pronto. Deixa eu mostrar assim pra vocês. Olha. Que gracinha. Aí, o outro, a gente faz a mesma coisa, né? Pega aqui o sininho. Oi, Fátima, de... Tibaú. É isso, Tibaú? Isso, a gente tá fazendo especial de Natal, né? Esse mês. Manda beijos pra nossa cliente Master, fios, cachoeirinha, trabalho com os produtos da Enovelar. Oi, Maria Aparecida, um beijo pra vocês. Não, é desse aqui que eu quero. A gente passa, ó. É bem fácil de passar. Mede mais ou menos quanto ficou o outro, né? Com um tamanho assim, mais ou menos. E dá um nó. Dá uma chuva aqui, gente. Dá até medo. Ó. Né? Dá um nozinho, corta aqui a linha. E o badalinho ficou pronto. Ó, os dois já estão com os seus devidos badalinhos, ó. O que que a gente vai fazer agora? Colar, né? A gente vai pegar onde ficou aqui os veios da emenda e vai colar, gente, ó. Pode colar com cola quente, Keila? Pode. Pode colar com essa cola aqui, que é muito boa, da Supremo? Pode. Também, ó. Ela é cola silicone líquida. Ó, eu vou colar com ela. Gente, essa cola dura, viu? Ó, cola boa. Ó, passa aqui bastante cola e cola o seu sininho. Um no outro assim, ó. Não tem problema da cola ficar aparecendo, viu, gente? Porque depois ela fica transparente, tá? Ó, aperta um pouquinho. E deixa ele aqui descansando um minutinho enquanto a gente vai fazer o nosso lacinho, tá? Ó. Vou deixar aqui em cima da mesa. Pra vocês verem. Aí, eu escolhi, gente, o lacinho verde, que eu acho que é o que mais combina, né? O verde com o vermelho. Então, eu vou pegar aqui a minha tesoura. Ó. Vamos medir aqui um tamanho que dê um laço bom. Cortar aqui. Deixa eu pegar aqui pra cortar aqui, que é mais fácil. Pronto. Ó. Cortei. Vânia, não descola. Ela é muito boa. Aí, eu vou fazer aquele velho e lindo laço, né? Que eu sempre faço tranquilamente. Um lacinho. Ó. Aí, você vai vendo, né? Se uma ponta ficou maior que a outra, você vai arrumando. Se uma aqui em cima ficou maior, você puxa. Pra não ficar aquela coisa, gente, toda desproporcional. Se aqui ficou maiorzinho, ó, igual ficou o meu. Tá vendo que essa ponta aqui ficou maiorzinha que essa? A gente vem aqui e dá só um cortezinho pra ela não ficar tão grande. Deixa eu cortar desse lado, que pra mim fica melhor. Pronto. Aqui, ó. E aí, aqui no meio, gente, ó, eu vou colocar... Vou colocar a nossa, o nosso lacinho. Peraí. Deixa eu só colar o lacinho. Ah, antes de eu colar o lacinho, deixa eu fazer logo essa... Essa correntinha aqui, ó. Pra depois colar o lacinho. O que é que eu fiz? Eu fiz 20 correntes. Deixei uma pontinha pra cá. Fiz 20 correntes, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco... Seis, sete, oito, nove, dez... Onze, doze, treze, quatorze, quinze... Dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove e vinte. E cortei. E também deixei uma ponta pra cá. Ó. Oi, gente! Quem tá chegando agora, curte e compartilha aí a nossa live. Deixa eu descolar ele aqui, ó. Já tá colando, tá vendo, ó? Ele já tá colando, gente. Essa cola é muito boa. Ó. O que que eu faço? Eu coloco ele aqui no meinho. Puxo aqui. E dou um nó. Aqui. Ou passo aqui em alguns pontinhos. Não tem problema. É que aqui já vai sujar a minha mão de cola. Mas aí, em casa, vocês coloquem bem no centrinho aqui, ó. Puxem a linha. Ó. E deem um nozinho aí. Pra ela não sair daqui. Do meinho do sininho. Ó. Os acabamentos demoram mais do que fazer o sino, gente. Por incrível que pareça. Ó. Tá vendo? Aí, ela não sai, ó. Deixa eu fazer aqui na outra também. Os acabamentos demoram mais do que fazer o sino. Tá acabando já, gente. Deixa eu ver se só como segura. Segura. Ó. Aí, eu colo, né? Aqui onde já tava a cola. Agora, ela vai colar rapidinho. Ó. E o nosso lacinho, eu colo em cima, bem aqui em cima, ó. Pra esconder, né? Os fiozinhos, ó. Ó. Vou colar ele aqui, ó. Tá vendo que esconde os... Deixa eu colar. Passar a cola bem passadinha. Aí, eu venho aqui e... Arrumo o nosso lacinho. Ficou um pouquinho maior de um lado, outro do outro. Pego aqui a nossa cola de novo. Põe um pontinho só de cola. Porque ela seca, gente. Ela fica transparente, ó. E essa, é, perolazinha, ela é dourada mesmo, ó. Foi a que eu coloquei ali, ó. Aí, vocês dão o quê? Uns dois minutinhos pra secar, lógico, né? Que é uma cola de silicone. Ó. Tá vendo que já tá... Ó, já colou o sino, tá vendo, ó? Já colou o sininho. Opa! Só não colou a perolazinha ainda. Deixa ela aqui descansando. Até a gente terminar o sorteio. Aí, eu mostro pra vocês ela coladinha, ela prontinha. Tá bom? Ó, gente. Então, ficou igualzinho esse aqui. Né? Só que esse aqui eu torci, quando depois de seco, eu só torci o fiozinho assim, ó. Dei uma torcidinha no fio. Assim, ó. E dei um pinguinho só de cola pra ele ficar, ó. Aí, fica assim. Ó. Então, eu vou deixar ele aqui, bonitinho. Tá vendo? Ficou igualzinho o outro que já tá seco, né? Ó. Mas, gente, não tem dificuldade nenhuma, 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 os badalinhos, tudo igualzinho, tá vendo? Olha que lindo que fica, então, pra gente decorar a nossa guirlanda, ó. Nós fizemos a guirlanda semana passada, olha que show de bola que fica, ó. O vermelho com o verde, o contraste que dá. Né? Gente, essa foi a nossa aulinha de hoje, super facinho. Olha aí, ó. Todo mundo já fez. Que legal, gente. Ai, fico muito feliz que vocês fizeram junto comigo, né? Muito bacana mesmo. Olha como ele é lindinho. Então, não tem segredo. Aí, vocês, gente, o que vocês quiserem colocar, não quer colocar uma pérolazinha? Quer colocar aqueles botõezinhos que eu sempre mostro aqui, que são botõezinhos, né, natalinos, igual esses daqui que estão na guirlanda, ó. Pode colocar, não tem problema nenhum, né? Olha aí, que gracinha que eles são. Esses daqui, gente, eu comprei lá na 25 de março, tá? Ó, presentinho, sininho, Papai Noel, ó. E isso aqui tudo, gente, eu colei com aquela cola, com essa aqui, ó. E não descola. Olha só, ó. Ó, as pérolas, ó. Tudo colado com a cola, com essa cola. É que ela tem que esperar uns dois minutinhos mesmo pra ela secar. Mas quando secar, vai ficar desse jeito aqui. É gracinha, né, gente? Gostaram, gente? Quem gostou, dá um joinha aí pra mim. Quem gostou, me manda um coraçãozinho. Essa linha é a linha Floral da Supremo. O tex dela é 590. Ela é toda, totalmente mercerizada. Tem 170 metros, gente. 100% algodão mercerizado. Ela é super, super macia de se trabalhar, tá? Então, é uma delícia de trabalhar com essa linha. E assim, a cartela de cores dela é linda, né? Na verdade, tem cores lindas, 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 né? E agora, gente, vamos partir, então, pra nossa brincadeira, né? Da palavra secreta. Deixa eu tampar minha colinha, porque essa colinha rende bastante. Então, né? A gente que é artesã, não pode desperdiçar nada. Oi, Maria José, tudo bem? Tudo bem, Claire? Lindíssimo. Obrigada, Maria. Oi, Adriane. Tudo bem? Então, gente, antes de eu fazer a brincadeira, a gente vai... Vocês vão compartilhar essa live. Cheguei agora, não peguei como fazer o sino. Não tem problema, vai ficar aí o sino. Já tem o sino, tem a guirlanda, tem um monte de vídeos já aí nos vídeos da Supremo. É só vocês chegarem lá, clicar e abrir a live, tá bom? Flávia, não perdeu nada. Você vai chegar lá e vai assistir. Oi, Fabi. Adorou? Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Obrigada, Bernadette, Edith. Não tem problema, Cheyenne. Vai ficar aí, tá aí nos vídeos da Supremo. E agora, a gente vai ver, gente, quem vai ganhar esse presentão da Supremo. Olha, três Supremo Mix. Deixa eu limpar minha bancada aqui, né? Pra gente fazer a brincadeira. Olha só, gente. Olha que lindo. Lindo, lindo, lindo. Então, no mercado, né, dos peludinhos, esse aqui, Supremo Mix, ele é o mais peludinho que tem, né? Ele tem 180 metros e esse aqui é um vermelho lindo, gente. Bom, tem cores lindas, né? Não tem como eu ficar falando pra vocês. É muito lindo. Olha só, esse laranja aqui, coisa mais linda. Todo mundo quer, né? Todo mundo quer. Olha só. Lindo, né? E aí, ainda tem a nossa Supremo Magazine, que é a revista, que tem coisas lindas, né? Olha, tem muitos trabalhos lindos aqui dentro, pra servir de inspiração pra vocês, né? Olha aqui o Supremo Flores, pra vocês fazerem as flores de vocês aí, dos seus trabalhos. E também vai ganhar aí a nossa bagzinha, né? A Eco Bag da Supremo, que tá tudo azul por aqui, né? Então, tá aqui os presentes de hoje. Gente, regras, quem já sabe, quem brinca já sabe que a única regra é... Nós temos as internets aqui, de todo o Brasil, são internets diferentes, são operadoras diferentes. Então, o que acontece? São operadoras diferentes, então existe uma coisa chamada delay, né? O que que é o delay, Keila? Delay é o tempo entre uma internet e outra. Então, a internet da Vivo, ela não tem o mesmo tempo da internet da Claro. A internet da Claro não tem o mesmo tempo da internet da Oi. Então, não temos o mesmo tempo nas internets, gente. Então, o que vocês veem aí nos comentários, não é a mesma coisa que eu vejo aqui nos meus comentários. Então, a única coisa, né? Não é reclamar. Gente, quem vai ganhar o prêmio é quem eu falar aqui que apareceu primeiro pra mim, né? Eu não faria uma brincadeira pra prejudicar ninguém, jamais. Então, toda quinta-feira, gente, tem prêmio, tem brincadeira, tem tudo. Só não vale ir lá depois nas mensagens da Supremo e reclamar. Ah, mas eu falei primeiro. Gente, vamos ficar contentes, alegres e felizes, né? Com a amiga que ganhar esse kit e quem sabe na próxima vez seja a sua chance. Certo? Então, vamos lá, gente. Hoje eu trabalhei, fiz um sininho muito lindo. Na semana passada eu fiz a guirlanda. Estamos fazendo aí o nosso especial de Natal. Espero que vocês estejam gostando muito, né? E assim, trabalhei com o fio Supremo hoje, floral, que é muito lindo, né? Então, valendo a partir de agora... Gente, quantos metros contém o fio floral da Supremo mesmo? A partir de agora valendo, gente. Quem acertar primeiro, leva. Vamos lá, gente. Quantos metros tem o fio floral da Supremo? Kellen Alves! Aí, Kellen! 170 metros. Tá aqui, ó. A Kellen Alves apareceu aqui pra mim, que foi a primeira, né? É, teve gente que falou 180, 165. A Kellen Alves apareceu aqui pra mim, que foi 170 metros, gente. Então, Kellen, por favor, entre em contato. Eba! Entre em contato aí, em mensagem, na página aqui da Supremo, tá? E dá seu endereço, tudo direitinho, que eles vão mandar esse kit bem lindo pra você, tá bom, minha querida? Então, parabéns, né? A vencedora. Semana que vem nós teremos mais. Obrigada, Dirce! Eu espero que vocês tenham gostado, gente. As aulas que eu faço são aulas simples, pras pessoas que também estão começando agora. Então, espero vocês na próxima quinta-feira, né? Floral da Supremo, muito gostoso de trabalhar. O Peludinho, gente, tem 180 metros. Esse tem os 180 metros, né? Que é o mix. Então, espero vocês na próxima quinta, se Deus quiser. Aproveitem bem o final de semana de vocês. Supremo, obrigada por mais um dia, mais um dia de confiança no meu trabalho. Meninas, obrigada pelo carinho, né? Que vocês são muito carinhosas. Gente, eu tenho certeza que quando acabar essa live, vai ter aí uns 60 convites no meu face. Não consigo mais adicionar ninguém, infelizmente. Porque o meu face já tá cheio. Quem quiser me seguir, me siga lá na minha página, que é facebook.com.br Queila, hispano, crochê. Queila com K e dois L's, hispano com S mudo e crochê com T no final. Tá bom, minhas queridas? Então, um beijo pra vocês. Pessoal da Supremo, um beijão. Carol, um beijão. Marcelo, um beijo. Marcelo da casa, que está sempre me ajudando aí, né? Com as minhas lives. Seu Edson, Rafael, seu Rodrigo, Carol. Um beijão pra vocês. Maria José, tá bom? Um beijo bem grande pra vocês, gente. Obrigada pela confiança. A gente se vê, então, na próxima quinta, com mais uma aula da Supremo, né? Com queila, hispano, crochê e mais aí, mais brindes pra vocês, gente. Tchau, gente! Um beijão!